Oi, eu sou a Rera-chan. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas fotos que chegaram essa semana. Eu quero mostrar também isso aqui que eu comprei. É um caserninho, né? É um caserninho com a Mayuyu aqui. É do Café Londa. Vamos abrir. É um caserninho. Claro que eu não vou usar nunca. É, vai ficar só de enfeite mesmo. Foi bem baratinho, né? Aí tem a foto aqui da Mayuyu, então eu comprei. Agora vamos para as fotos. Aqui é a Shibuya Noginsa. Yorin. Nakate Sanho. Outra Derma. Aqui é de... Ai, como é que é o nome da música? E assim, Summerside. Aqui tem a Jury, a Tanyuka, a Sayaya e a Akadanana. Aqui é a Mayuyu, do Team Surprise, da música Hatsuko no Kagi. Comprei cinco fotos. Linda, né? Aqui é a Shimada Haruka. Aqui é a Shimada Haruka. Mais foto da Shimada. Música Música Aqui a gente tem a Mayuyu e a Chan. A Mayuyu e a Takamina, Bokutatua. A Mayuyu. A Tariroka. A Tariroka. A Tariroka, de Natal. E aqui já tem umas fotos de Suki Nanda. A Nishigata Marina. A Tariroka, de Natal. A Nishigata Marina. Aqui também. Aqui é... Ela foi... Ela foi... Se não me engano, ela foi... Next Girls. E aqui é da música do Shohu. Miorin. Kodimako. Sou da Sarina. E aqui é um cartão postal da Mayuyu. Tá novinho. Tá novinho. Foi... É do Café da Kibi. De 2013. Lindo. É isso. Bye, bye. Tariroka. 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 Tariroka.